Vamos ao vivo com Israel Espíndola agora? Vamos lá, porque o Israel Espíndola tem informações pra gente a respeito do acordo coletivo dos trabalhadores da empresa de celulose Suzano, em Três Lagoas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e como que está esta situação, a negociação entre sindicato e a empresa de celulose Suzano? Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, é isso que nós vamos saber, mas antes vamos recapitular, né? Houve duas manifestações na porta da Suzano, essa blitz, onde o pessoal paralisou a entrada, né? Impediu a entrada dos funcionários por 30, 45 minutos, pedindo, inclusive, aí, para que a Suzano se sensibilizasse e fizesse o acordo. Outras indústrias de celulose aqui de Três Lagoas, viu, Ana, e a todos que estão nos acompanhando, rapidamente entraram em acordo com o sindicato. Fizeram suas reivindicações, contrapropostas, mas se acertaram. O problema foi justamente na Suzano. E é sobre este assunto, Ana, que eu converso agora com o Almir, ele que é o presidente da Citreo Sindicato, aí, das indústrias de celulose e papel aqui de Três Lagoas. Muito bom dia, Almir. Afinal, e aí? A que ponto chegou aí essa negociação? Semana passada, vocês tiverem, inclusive, uma assembleia. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos aí. A gente fez as cinco assembleias lá na portaria, com os trabalhadores, e na quinta-feira a gente fez a apuração das urnas e deu 93,8% negado. Então, isso é uma força muito grande para a gente, porque o sindicato sozinho não é nada, né? Tem que estar junto com os trabalhadores. E os trabalhadores reconheceram que, realmente, a Suzano devia ter reconhecido melhor eles na proposta. Agora, na quinta-feira, logo após a apuração, a gente entregou na mão dos representantes da Suzano um ofício, onde a gente falou que a gente quer uma melhoria na parte econômica, nas cláusulas econômicas, e também sobre a Unimed, que seja retirar, que mantenha a cláusula atual, mantendo a Unimed para todo mundo, que isso é o que acho que mais pegou, né? Porque todo mundo, essa questão de saúde é muito delicada na família, né? Então, o pessoal não quer perder a Unimed nunca. Então, eu acho que foi um dos pontos também que deu essa votação maciça pelo não. E agora a gente pôs nesse ofício que vamos aguardar 10 dias a empresa se manifestar para a gente ver se eles vão dar uma melhorada na proposta. Agora, Almir, essa situação aí, não chegando a esse acordo, não é um comportamento só de Três Lagos. Outras bases da Suzano também estão enfrentando aí esses empecilhos. Sim, nós estamos acompanhando as negociações em São Paulo. Lá, a data base deles é outubro, né? É dois meses depois de nós. Nós somos agosto aqui. E eles ofereceram somente 7% e o NPC deles lá está 10,78. Então, é muita diferença. Eles já fizeram um documento. Hoje mesmo eles estão fazendo uma manifestação lá em Mogi das Cruzes. E eles já mandaram um documento para a Federação dos Patrões, né? Patronal lá de São Paulo, em estado de greve. Caso eles não chegarem a uma proposta decente para isso lá, eu acho que também vai... A coisa vai pegar lá também. Agora, Almir, vamos recapitular aí essa questão aí desse reajuste salarial, desse acerto, data base. Muita gente ainda não está sabendo o que está acontecendo. O sindicato pediu quantos e qual o valor foi de contra a proposta? O que a gente pediu desde o início nas pautas de reivindicações foi um INPC mais 3% de ganho real. Porque a gente entende que somente o INPC, que é a inflação do ano, né? Dos últimos 12 meses, além dela ser maquiada, é simplesmente você repor o que você perdeu. Então, a gente tem que ter um ganho real. Por quê? As empresas têm um lucro astronômico. Então, por que não de não ajudar os trabalhadores que fazem ela ter esse lucro? Então, a gente pede esse ganho real de 3% em todas, né? O INPC mais 3% em todas as nossas clausas econômicas. A gente tem um abono, a gente tem um ticket de refeição mensal, a gente tem um auxílio creche, a gente tem um auxílio filha excepcional. Então, são várias clausas econômicas. A gente pede o INPC e mais 3% de ganho real. Eles chegaram no INPC, mas dividido em duas vezes. Então, a gente entende que no mínimo nosso é o INPC inteiro já a partir de agosto. Foi isso que a gente colocou nesse documento, que o mínimo nosso é o INPC cheio já a partir de agosto. Bom, prazo de 10 dias vence nessa semana. Se não chegar esse acordo, paralisação, realmente vai acontecer a greve? Sim, a gente vai fazer um documento, que vamos estar em estado de greve, vamos entrar em contato. A gente já está em contato direto com São Paulo, porque eles são bem fortes lá, são vários sindicatos. E caso não tenha essa proposta melhorada, a gente vai vir aqui, mas aí é pra parar mesmo. A gente vai vir pra parar mesmo. Então, a gente já deu esse recado pra eles, eles estão sabendo. Quantos funcionários diretamente, a gente sabe que é uma indústria de celulose, existem terceirizados. Mas funcionários diretos da Suzano são quantos aqui em Três Lagoas? É aqui em torno de 850 da indústria, que é o que a gente representa. Eles têm também os primarizados na parte de florestal, mas daí é outro sindicato, é o sindicato rural que faz a negociação pra eles. No nosso sindicato são em torno de 850 funcionários próprios da Suzano. Bom, você tocou num assunto até importante, sindicato rural do pessoal do florestal. Nesse pessoal também há esses empecilhos na negociação ou também já foi acordado? É, a data base deles é diferente da nossa, foi maio, né? Então, eles até já fecharam, conseguiram o NPC cheio, foi brigado, a gente acompanhou tudo, eles conseguiram na briga esse NPC cheio. Então, a gente entende também que a gente, no mínimo, nosso é esse NPC, por isso que a gente tá brigando por isso. Porque os trabalhadores não têm essa perda, né? Porque se caso a gente fechar menos que o NPC, depois nunca mais se recupera essa perda, entendeu? Esse que é o problema. Então, a gente não tá querendo ser radical, a gente não tá querendo nada astronômico, a gente tá querendo simplesmente o NPC e mais algum ganho real. Mas a gente acredita que se pelo menos o INPC cheio em agosto, a gente vai apresentar novamente para os trabalhadores, para eles decidirem se vai ou não aceitar a proposta da empresa. Vamos aguardar eles aí nesses 10 dias, né? Tá certo. Muito obrigado pelas informações, Gilmir. Então, tá aí, Ana. A negociação ainda com a Suzana está acontecendo. Tem que aguardar aí esse prazo de 10 dias, depois o sindicato vai apresentar a outra proposta que a Suzana vai oferecer para os funcionários em assembleia. Acontece a votação e é assim para tomar uma decisão. Ana, é com você. A gente vai apresentar a outra proposta que a Suzana 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 vai apresentar a outra proposta. Obrigado.